Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017. Nesta aula, os monitores de visualização. Bom, vocês estão vendo aqui apenas um monitor, que é o nosso monitor de preview. O nosso monitor de saída, ou seja, ele visualiza o que está aqui na timeline. Ele é os seus olhos para você ver como é que está o processo de edição daqui. Só que nós temos mais um monitor. Esse monitor é o seguinte, quando você pega um vídeo ou um áudio, ou deixa eu fechar aqui e pegar uma música para você ver, ou uma música, e dá dois cliques nesse arquivo, ele abre aqui um monitor. Nesse caso, o nosso monitor está exibindo o áudio em si, que é uma música, é uma trilha. Mas, se eu pegar aqui um vídeo, ele vai mostrar o meu monitor, vai mostrar o vídeo. Aqui está me dizendo o seguinte, olha, este aqui é o vídeo que você abriu, aqui ele está mostrando o vídeo inteiro, ok? Se eu arrastar aqui e vier para o início, ele mostra desde o início, desde o 00, 00, 00, 00, e até o final, que é o tempo do vídeo, 4 minutos, 37 segundos com 16 frames. Ok? Aqui sou eu, filmando uma imagem aqui de um drone, de novo. Então, aqui, olha. Olha só, aqui eu estava descendo, já estava descendo aqui na minha cidade. Então, é o seguinte, se eu der um play aqui, aqui nós temos os botõezinhos de player, vamos ter uma aula só sobre corte de vídeo, então eu vou te mostrar, não te preocupe. Então, se eu der um play aqui, ele mostra bem certinho. Segundo a segundo, frame a frame. Lembrando que está 30 quadros por segundo, quando chega em 29,97, 29,97, ele troca e vai trocando de segundos, ok? Então, aqui está. Então, este aqui é o monitor. Mas, por que isso, Cid? Por que você está me falando isso? Porque não é só você arrastar para cá. Se eu arrastar este vídeo para cá, beleza. Só que ele vai vir com um tempo total de 4 minutos, 37 segundos, com 16 frames. Tá? Ok? Então, eu posso arrastar para cá. Eu posso trabalhar o zoom, né? Aqui, olha. Diminuir o zoom, para que eu possa ver. Lembrando que o modo de visualização está frame a frame, olha. Então, você consegue passar mais rápido na agulha, arrastando o mouse ou simplesmente dando barra de espaço, né? Para rodar. Só que assim, ó. Deixa eu apagar daqui. Tecla delete. Só que nem sempre você vai querer o vídeo inteiro. Então, por isso que, antes de você arrastar para cá, você abre onde está o seu vídeo, a sua música. Nesse caso, o vídeo. Escolhe o vídeo que você deseja. Digamos isso aqui. E ao invés de você mandar para cá os 4 minutos, 37 segundos, 16 frames ou, digamos, um vídeo que você fez de um casamento, de uma formatura, de um aniversário, não sei. Sei lá, de uma hora, 40 minutos. Lembrando que com o cartão, nessas câmeras DSLR, geralmente é 10, 12 minutos que você consegue gravar, né? Senão, ela quebra. Mas, enfim. Então, olha só. Aqui, ó. Você consegue fazer um recorte. Ah, eu quero só daqui em diante, por exemplo. Ok? Então, é para isso que serve esse monitor. Daí, aqui nós temos, olha. Ó. Mark in. Mark in. Ou seja, mark input. Input de entrada. Ou, simplesmente, entre parênteses, a tecla I. Então, aqui nós temos um mark in. Ou seja, ele começou, olha só, veja que é uma cor diferente. Ele começou daqui em diante. Então, digamos que eu quero que esse vídeo, ele vá... Ele está rodando, ó. Está vendo, ó. Eu quero que ele vá até aqui. E dou um mark out. Prontinho. Agora, o meu vídeo, tá? O meu vídeo tem duração de 5 segundos. Então, olha só o que eu posso fazer agora. Se eu arrastar para cá esse vídeo. Aqui está o meu vídeo. Tá? Botão direito nele. Se eu der aqui, por exemplo. Botão direito. Se eu der aqui, ó. Speed duration. Para ver a duração dele. Está aqui, ó. 5 segundos e 24 frames. Tá? 5 segundos e 24 frames. Ok? Então, essa aqui é a duração do meu vídeo. Ou seja, ao invés de pegar o vídeo inteiro, todo ele. Eu fiz um resumo, tá? Mas eu vou te mostrar bem certinho depois todas as ferramentas aqui. E o outro monitor que nós temos é o monitor de preview da sua timeline. Que é esse monitor aqui. Ou seja, para você ver o que está sendo produzido. Então, digamos, se eu pegar todo ele em bloco, arrastar para cá a ferramenta de seleção. Então, agora ele vai começar sem nada. Sei lá. E aqui em 2 segundos eu quero que ele comece o vídeo. Então, digamos, o vídeo começaria com o pretinho. 2 segundos depois começa o vídeo. Essa aqui está na parte superior. Vou te mostrar bem certinho tudo como é que funciona depois, tá? Não te preocupa. Aí. Esse aqui é o monitor de preview. Ou seja, como é que ficaria o vídeo depois de pronto. Depois de estar tudo certinho, tá? Aqui nós temos a qualidade dele. Pode exibir com 1 quarto da qualidade. Ou seja, a qualidade não está 100%. Se o seu computador for muito lento. Se a sua máquina for, digamos assim, com uma configuração baixa. Que você vê que aqui no preview ele está dando uns pulinhos. Então, você pode vir aqui. No seu monitor de preview. E modificar. Se eu deixar full. Ele deixou com qualidade 100%. Então, também é interessante que você veja isso. Aqui nós temos a resolução do vídeo. Então, se eu deixar 10%. Ele deixou lá no fundo. É o zoom. Não é resolução. É o zoom, a distância. Então, aqui 50%. Se eu deixar 100%. Então, ele fez um zoom cheio aqui. Então, aí eu teria que fazer isso aqui. Aumentar o tamanho para que eu pudesse ver. Então, não é o ideal. Olha só. Eu estou trabalhando aqui com um notebook de 15, tela de 15 polegadas. Ok? O ideal é que o pessoal trabalhe nas edições, às vezes, é com dois monitores. Como assim para os monitores, Cid? Sim, eu trabalho com uma placa de vídeo. Então, você estende, digamos. E aí, esse monitor aqui. Esse monitorzinho aqui de sequência. Você arrasta ele para o monitor reserva. Então, você vai ter uma tela do computador. Só para esse monitor. Ou, às vezes, esses dois. E as demais ferramentas, você deixa em um outro monitor. Então, para não ficar muito pequeno. Porque vai ter um momento em que você vai ter muitas camadas aqui. 10, 15, 20 camadas. De vídeos, de áudios, de fotos, de texto. Então, vai ficar muito pequeno esse monitor para a gente trabalhar. Então, você pode fazer isso, tá? Então, se eu deixar fit, ele dá um jeito sempre de deixar aqui o tamanho normal. Então, o que é o ideal? Você trabalhar sempre no fit. Ó, fit. Beleza. Nós temos aqui, ó. Programo 6. Programo Sequência 6, que é a minha sequência. Ok? Então, nós temos aqui, olha. Nós temos aqui. Está dizendo aqui, ó. Close panel. Então, eu posso fechar. Ele fechou. Aquele monitorzinho ali. Ficou só monitorzinho de preview aqui. Mas, aqui na janela, no menu janela, ou no menu Windows, ok? Basta que eu procure, então, aqui. E tem o Program Monitor. Aí está. Source Monitor é esse aqui. E o Program Monitor, então, é o do meu minuzinho aqui da minha janela. Ok?